Nem daço Rafale e muito menos F-39 Gripen, porque país europeu preferiu Eurofighter Typhoon mesmo sendo mais custoso de se manter. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR e hoje vamos entender esse fato e ver se é isso mesmo, como muitos têm afirmado por aí. Primeiramente, a Itália já é uma das produtoras do Eurofighter com cerca de 25% das ações do consórcio, isso representando pela empresa italiana Leonardo. Sendo assim, a Itália já possui Eurofighter Typhoon nas versões mais antigas. Esses sim são bem mais custosos de se manter, inclusive a própria Inglaterra abriu mão dos seus Eurofighter Typhoon das primeiras versões. Mas a Itália quer adquirir a nova e muito mais moderna versão do Eurofighter Typhoon, esse também bem mais em conta de se manter. Aí você me pergunta, onde entra o F-39 Gripen e o daço Rafale nesse caso? Na verdade, não entra em lugar nenhum. Eu não sei de onde que surge esse tipo de conversa falando que ali houve uma concorrência, que o Gripen sofreu mais uma derrota. Isso é mentira, não houve concorrência e simplesmente a Itália está exercendo o seu direito de compra sob um produto cujo eles possuem propriedade. Eles são sócios e produtores da aeronave. Também não vamos querer comparar aqui o F-39 Gripen com o Eurofighter Typhoon. É um outro avião, é um novo tipo de avião, cujo carrega muito mais armamentos, tem uma capacidade muito maior e também o preço é muito maior. E é uma aeronave utilizada em locais onde tem muito mais risco de conflito, como por exemplo a Europa. Então sendo assim, é um avião dos países ricos, passando longe de países emergentes. Inclusive, a Itália quer um lote de F-35A e um lote de Eurofighter Typhoon para se manter entre as forças aéreas mais poderosas do mundo comparando com as forças aéreas do Reino Unido e também lá da Alemanha. Além também de poder fazer frente, caso precise, à força aérea russa e também às forças aéreas de países próximos da Itália. Como países que estão perto do eixo África e do eixo do Mar Mediterrâneo. Então sendo assim, eles precisam de um avião muito bom e o escolhido com toda clareza e também com toda propriedade será aí o Eurofighter Typhoon na sua versão mais moderna, mais capaz e muito mais letal. Então, para resumir, não tem nada a ver nem com Gripen nem com Rafale. Esse caso era somente do Eurofighter Typhoon e a Itália aí fazendo e realizando o seu direito de proprietário sobre a sua obra. Então, muito obrigado por ter assistido e valeu! Tchau, tchau, tchau!